Quando a dor na articulação não melhora com o medicamento convencional ou com uma fisioterapia, uma das opções de tratamento é a infiltração. A infiltração consiste na aplicação de um medicamento diretamente na estrutura afetada. Ela é rápida e efetiva no tratamento de várias causas de dor e inflamação. Quais os medicamentos utilizados na infiltração? Então, anestésico local, os anestésicos servem para reduzir a dor durante o procedimento e em alguns casos são úteis para confirmar o local de origem da dor. Também são utilizados os corticóides, que são medicamentos mais utilizados nas infiltrações, pois ele tem um efeito anti-inflamatório diminuindo a dor e o inchaço articular. Também o ácido hialurônico, isso mesmo, o ácido hialurônico melhora a viscosidade do líquido articular e é utilizado no tratamento da artrose. Mas onde a infiltração pode ser feita? Dependendo de onde está a dor e a inflamação, a infiltração pode ser feita diretamente nas articulações afetadas, que chama infiltração articular, ou nos tecidos moles perto da articulação, que chama infiltração periarticular. As doenças que podem ser tratadas com infiltração são a artrite, a artrose, a tendinite, a bursite, síndrome do túnel do carpo, fasciste plantar, dedo em gatilho, neuroma de Morton e a epicontilite. O tratamento, como é feito esse procedimento? Bom, após uma limpeza adequada da pele, o médico vai introduzir o anestésico e a medicação usando, assim, a agulha e seringas estéreis. Depois disso, é feito um curativo. Mas saiba o que você deve informar o seu médico para realizar a infiltração. Se você tiver uma infecção ou uma febre, se é alérgico, há medicações utilizadas aí na infiltração e se toma anticoagulante. É muito importante falar isso com o médico antes desse tipo de procedimento. A infiltração, ela deve ser seguida por um período de repouso articular, por no mínimo 48 horas, para retardar a saída da medicação do local e aumentar, assim, o seu efeito. A infiltração, por si, ela só é traumática e causa dor e inchaço nas primeiras duas horas. Enquanto o anestésico está fazendo efeito, você não vai sentir dor. Mas depois que o efeito do anestésico passar, a dor provavelmente vai ficar pior do que estava antes da infiltração. Por isso, provavelmente, o seu médico vai indicar aí um analgésico ou um anti-inflamatório nos primeiros dias, para poder ajudar no alívio dessa dor. Então, é super normal você sentir logo após passar os efeitos aí, depois de duas horas, passar o efeito dessa infiltração, você vai sentir essa dor e é óbvio que o médico vai receitar aí analgésico ou anti-inflamatório para você tomar aí nos primeiros dias, para ajudar no alívio, tá? A aplicação de gelo no local também pode ajudar muito esse processo, tá? Quais são as contra-indicações aí, no caso da infiltração? Infecção da pele ou da articulação, problemas de coagulação e prótese na articulação. Então, pessoas que têm esse tipo de prótese na articulação, problemas de coagulação, infecção de pele ou da articulação, não pode fazer infiltração, tá bom? Existem possíveis complicações? Bom, a infiltração ela é segura, mas como qualquer procedimento médico, pode ter complicações e é muito raro. Entre eles, pode ter aí infecções, lesão de alguma estrutura, tendinéia, ou realmente a pele ao redor da infiltração pode ficar esbranquiçada, né? Então, sempre tem, mas é muito raro, tá bom, gente? Muito, muito raro. Por isso que é importante toda avaliação antes com o médico, para ele saber aí se vai dar certo ou não, se pode dar certo ou não no seu caso, tá? Mas quanto tempo aí vai durar o efeito dessa infiltração? Dura 90 dias a mais de um ano, né? Vai durar aí esse efeito aí de 90 dias a um ano, dependendo da medicação, da articulação e do tempo de repouso após a infiltração. Por isso que deve fazer certinho esse procedimento, tudo que o médico disser para você fazer depois da infiltração, o repouso, os medicamentos, porque se você fizer tudo certinho, dura muito tempo o procedimento de infiltração, tá bom? Espero muito que você tenha gostado, chegou até o final do vídeo, muito obrigada por assistir todinho aqui o vídeo, deixe o seu like aqui, comente aqui embaixo se você já fez essa infiltração, vamos compartilhar para que outras pessoas vejam aí como que foi, né? E também, não esqueça de deixar aqui embaixo de qual cidade você está falando, ou melhor, de qual cidade você está vendo esse vídeo, tá bom? E não se esqueça de se inscrever aqui no Artritic Hematóide se você não é inscrito e seguir as nossas redes sociais, venha participar do grupo do Instagram, se você tem conta no Instagram, se você quer participar do grupo do WhatsApp, também tem grupo do WhatsApp, se você tem Twitter, Facebook, vai lá, que você vai encontrar as redes sociais do Artritic Hematóide muito além do junto, é só clicar aqui embaixo e você entra automaticamente, não paga nada, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo Artritic Hematóide.